Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTVE, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Pé na Estrada. E hoje o Pé na Estrada é especial. Hoje tem pertencimento, tem cultura, gente, cultura das nossas raízes, aqui do nosso Paraná e do nosso Brasil. É com grande alegria que eu trago vocês para esse grande evento cultural, Café Benin Cultural, produção aí, ventania, trazendo um pouquinho da história de Benin, da África, presente aqui no nosso país, no nosso Paraná. Hoje tem diversidade, pluralidade, tem muita coisa boa, gente. Agora vem comigo que eu vou apresentar um pouquinho para vocês desse espaço maravilhoso aí, super apoiador da cultura africana, que é o Fica Cozinha e Café, aqui em Curitiba. Vem comigo que tem gastronomia, tem bate-papo, tem entrevista, tem cultura, tem aprendizado. Vem com a Drika! Vem com a Drika! Bora que bora, gente! Claro que o Pé na Estrada, né? Nesse evento maravilhoso, hoje em especial, não poderia deixar passar sobre a nossa querida gastronomia. E hoje um pertencimento aí, trazendo a África e a importância da cultura africana para o nosso país, né? Então eu estou aqui com um tesouro, um presente hoje, direto de Benin. Estou aqui com a Sati, ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho da tua história, da tua jornada como chefe de cozinha africana. Então aí, vem mais para cá, vamos lá! Então, eu sou a Satirati Diani, a Bekeli Amiri, eu sou do Benin, eu vim aqui no Brasil para poder fazer o curso de nutrição. Eu fiz o meu curso, eu me formei aqui na Federal, né? Mésimo, na UFPR. E durante a pandemia, assim, tudo estava parado, né? Daí, tipo, eu tive bastante tempo, daí eu estava com muita saudade de alguns pratos lá da África, do meu país. Daí, eu acabei resolvendo começar a fazer uns testes, assim, dos pratos para me relembrar, né? Daí, eu acabei dando certo e eu até quis compartilhar um pouco com o povo aqui de Curitiba. Daí, eu abri uma página no Instagram de comidas africanas e eu acabei divulgando um pouco alguns pratos. Mas depois, eu tive que focar de novo no curso, né? Para poder finalizar mais, basicamente isso. Gente, agora, eu estou curiosasíssima, né? Quero saber um pouquinho do seguinte. Os pratos que vão ser apresentados aqui hoje, ele tem uma certa particularidade. Não são pratos comuns que a gente vê aí, né? Em lugares gastronômicos ou até mesmo em bufês, né? Servidos, assim, diariamente. O desafio, como que é, Sati, trazer esses pratos para quem não é africano, para quem ainda não conhece a cultura africana, né? Então, o principal, né? O que tem que saber é que a base dos ingredientes em si são coisas que são bem presentes também na culinária. brasileira. O que vai mudar é o jeito de cozinhar as coisas, o processamento e o jeito de temperar também. Principalmente isso, os temperos. Muda bastante. E dependendo também da região, né? Aqui no Brasil, né? Daí, tipo, tem uns que, assim, não fogem muito do que eles estão acostumados a comer. Mas, se eu for me basear aqui em Curitiba, as pessoas têm um paladão um pouco mais sutil, um pouco mais leve. Daí, talvez, sim, eles percebam uma grande diferença, né? Mas não negativamente. Só que, realmente, o sabor é um pouco mais puxado, sabe? E, mas, normalmente, na culinária africana, né? Em bastantes pratos africanos, principalmente nessa região oeste da África, geralmente, os pratos são bastante apimentados. Mas não precisa se assustar, que hoje a pimenta vai ser bem controlada. Daí, nada, tipo, assustar o pessoal. Isso. Benin, ele tem uma característica muito interessante com relação a essa parte gastronômica, que é essa parte de tempero, muito puxado também para a parte indiana. A colonização se deu muito nesse processo também, né, Sati? Não, realmente. Porque, assim, o Benin, a gente foi colonizado pelos franceses. Só que daí, o bom do Benin é que, tipo, a gente ainda conservou bastante a nossa cultura e os nossos pratos. Tanto que, no Benin, todo mundo, a língua oficial é o francês. Dá para perceber, já? Mas a cultura é muito presente. Os pratos que a gente come também, né? Mas, hoje em dia, acaba tendo essa miscigenação, né? Tipo, uma mistura de cultura, né? Mas, de base, no Benin, em bastantes países da África, a gente já está, tipo, acostumado também a temperar bastante as comidas, sabe? E quais são os temperos mais utilizados aí, Benin? Nossa, o mais engraçado é que, tipo, é a mesma base que aqui no Brasil. Tipo, é cebola, é... Há um cheiro, gente, só cozinha. Então, mas a gente também usa bastante gengibro e talvez tenha essa... Isso, tem essa diferença. A gente usa gengibro e, tipo, pimentões também. Vai dependendo muito do prato, sabe? E o que eu posso falar também em relação aos temperos é o jeito de temperar. Porque a gente, dependendo do prato, a gente, tipo, pica os temperos. Mas tem outros pratos que, na verdade, a gente faz uma pasta de temperos. Daí já tem uma mistura. Dependendo do prato que você for fazer, tem a dosagem, né? A quantidade dos ingredientes. Daí tem aquela mistura para poder fazer o prato em si, sabe? Daí é a principal diferença, assim vamos dizer. Isso aí. Agora, gente, vamos conhecer um pouquinho mais no Vamos Ver Mesmo, né? Vamos aí, anota, pega o caderninho de receita, que a gente vai ensinar uma receitinha para você. E ela vai falar um pouquinho mais dessa receita. Vamos lá. Vamos lá, Sati. Contar um pouquinho desse prato, o nhã. Ó, já aprendi a falar já. Nhã, a nhã, a nhã. Vamos falar um pouquinho desse prato, né? O que vai de ingredientes e por que ele é tão diferente, né? Mas que você pode fazer em casa. Então, é que é um prato, na verdade, bem simples de fazer, inclusive. E os ingredientes dá para encontrar aqui em Curitiba mesmo. E é um prato da capital histórica do Benin, que é o Porto Nouveau. Daí lá ele é feito, basicamente, né? Eu vou falar a base de batata doce, mas daí tem versões de... Nhame? Nhame? Tem versão de inhame e de batata, não. Mas, enfim. A receita tradicional, né? É a batata doce, daí ele é feito com alguns temperos, pode ser cebola. Lá a gente usa bastante camarão e cipó para temperar as coisas. Daí nesse prato, por exemplo, vai também o camarão em pó para poder temperar, que ele dá um bom gosto. Daí vai um pouco de alho. E o gengibre é facultativo. Mas também vai caldo de frango e azeite de dendê, que é o ingrediente... Cereja no bolo. Exatamente, cereja no bolo, mas é azeite de dendê. Mas aí é tipo um ragu. Você coloca a batata doce, coloca os temperos, um pouco de água, o caldo de frango. E daí você coloca um pouco de azeite de dendê. Daí deixa no fogo até ele cozinhar. Quando ele fica bem macio, é só misturar ele. Tipo um purê, mas assim, com textura, né? Tipo, não chega a ter a textura mesmo do purê. É mais um ragu mesmo. Que legal. E aí, tão curiosos? Então, prepara a caneta aqui agora. Vai começar para vocês aí a nossa receitinha, né gente? E a Sate, nossa chefe de cozinha, que está mostrando todo esse preparado aí, né? Gastronômico africano aí para vocês. Direto de Benin, né gente? Bora! Gente, olha só quem está aqui do meu lado, né? Que vai contar um pouquinho da importância desse grande evento, né? E do que é trazer esse pertencimento, esse resgate, né? Do povo africano e principalmente para os brasileiros também. Para a valorização. Quando a gente valoriza, a gente respeita. E é uma luta constante, né? Em prol desse respeito. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Prazer, Sônia Solange, angolana. Atualmente trabalho com a produção cultural, né? Dando esse apoio aqui ao pessoal da Ventania, meus irmãos. E assim, esse evento a gente traz ele para proporcionar e enfatizar também um pouco mais a nossa cultura, né? Hoje em dia a gente viu que o mundo está mais atualizado. Então tem alguns bloqueios ainda que precisam ser destrincados, assim como a gente fala. E trazer um pouco da nossa cultura, faz as pessoas conhecerem esse além que existe de toda aquela burocracia que é montada através da África. Então por isso que a gente procura cada vez mais fazer eventos como esse, para que a gente tenha essa ligação, essa interligação, digamos assim, entre as culturas. E foi-se o tempo em que quando se falava de África, né? Se falava do negro, a gente trazia muito a parte da vitimização, né Solange? Hoje é uma conquista, né? Hoje é uma busca pela liberdade, principalmente ter o reconhecimento de que somos um povo forte, né? Olha só, as raízes brasileiras são africanas e indígenas. Então a gente não pode esquecer nunca disso, né? Exatamente. Então tem que ter consciência que existe sim uma raiz, existe sim uma diversidade, mas não é só voltada para vitimismo. Não é só voltada para racismo ou bloqueios culturais que existem. E sim essa mudança, né? Essa inovação que hoje traz um pouco dessa interculturalidade no mundo atual. Por isso que a gente busca cada vez mais trazer isso e é muito bonito ver que as pessoas recebem bem, né? Então cada vez mais a gente vai procurar fazer para que isso possa ser enfatizado. E falando nisso, falando em receber bem, eu não posso deixar, gente, a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? De mandar um beijo, né? Eu não tenho certeza se ela vai estar no evento daqui a pouquinho, mas eu já quero mandar um beijo para a nossa amiguíssima, minha parceiraça aí, a Lurdinha, a batalhadora, que faz essas roupas maravilhosas, gente. Estranjada na Dona Lurdinha aqui. É a minha musa. Isso. Nossa, estilista negra. Inclusive ontem eu comentei dela também no evento. E é isso, gente. É mostrar que a gente pode usar assim no nosso dia a dia. É entender o porquê das nossas cores, né? Por que a gente gosta dessa alegria, dessa brincos e tudo mais que a gente utiliza. Tem uma história muito legal também, que é a respeito das tranças também nas mulheres, né? O próprio significado, o simbolismo dela também, né? Sim. As nossas tranças hoje é uma representatividade. Então a gente tenta fazer ela trazendo um pouco da nossa raiz. Não esquecendo essa essência, né? Mas fazendo e enfatizando cada vez mais que existe essa raiz. E por mais que a gente esteja fora do nosso continente, a gente traz essa cultura para manter a raiz firme, né? Não se desprender totalmente. Porque muitas vezes, muita gente pensa que quando você vai para um outro lugar, você vai perder a raiz, você vai perder a sua essência, você vai perder aquela coisa que você tem estruturada dentro de você. Então a gente cada vez mais tenta manter essa mesma estrutura para o pessoal entender que não precisa se desprender. Não precisa deixar as suas raízes por fora e para enfatizar outra cultura, você não precisa se desprender das suas próprias culturas. A culturar alguém ou algo, gente, é um crime da humanidade, né? Você não pode fazer isso. Por isso o respeito de fazer com que aquela cultura se torne presente, né? E se apropriar da cultura também é maligno, gente. Não pode não. Isso é bem importante. Igual a gente brinca, né? A gente pode utilizar, usar toda a cultura. Podemos. A gente só não pode se apropriar dela. Então o Brasil, ele construiu junto. Essa palavra é muito legal, construiu junto. Então nós temos hoje a cultura que nós temos, essa diversidade. Se a gente é conhecido mundo afora pela diversidade que a gente tem, né? Essa pluralidade é graças a todos esses povos que aqui vieram, né? Que chegaram. Sejam eles indígenas, negros, imigrantes e tudo mais. Exatamente. Fazer parte, sim, pode. Se apropriar, não. Não pode. É exatamente isso. Então venha fazer parte das outras culturas, conheça outras culturas, faça enfatizar cada vez mais outras culturas. Aí sim, você verá o resultado, verá a vantagem e também os benefícios que essas outras culturas cada vez mais possam se aprofundar no mundo afora. Gente, uma linda, né? Obrigada, viu? De verdade, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo levar um pouquinho dessa cultura aí presente e da importância de vocês aí para o nosso mundão afora. Inclusive em Angola, gente. Um beijo grande para quem vai assistir a gente também através do streaming lá na África, em Angola, que a Drica tem um público bem bacana também. Beijo! Hoje é bem lindo, gente. Bora pra cá. Convidado especial hoje, eu vou falar eu, né? Especialista. Tem mais gente comigo, a Stephanie Fernandes, que está junto comigo na Ventania Produções, que foi comigo no Benin para conhecer as raízes dela este ano, no mês de março. Então ela está carregada de cultura, passamos 30 dias no Benin, onde ela redescobriu, inclusive achou a casa da família dela, os Fernandes, lá no Benin e de onde eles saíam para vir para cá. Fora ela, vai ter o Orens Kuton, que é de uma família iniciada a uma linhagem específica do Vodou, que a gente chama de Egon. Ele tem um conhecimento mais profundo sobre essa parte e ele vai trazer um pouquinho dessa cultura, da etnia dele também. Então vamos ser nós três a comandarem o painel hoje e vai ser super interessante. Que legal! Gente, é isso, né? O programa Pé na Estrada, podendo levar um pouquinho da importância de resgatar essas nossas raízes aqui do nosso país e valorizar, que é o mais importante. Sempre lembrando, jamais se apropriar, jamais tentar aculturar o outro, porque isso é um crime quanto ser humano, mas principalmente respeitar, ter essa tolerância que é o mais importante. Reconhecer o valor, né? A cultura é de todos, né? O africano compartilha a sua cultura, porque mais vocês sabem da nossa cultura, melhor para nós e a gente consegue comunicar de uma forma mais tranquila. Obrigada pelo presente, Ted. Gente, fica com a Adrica que daqui a pouco, depois do intervalo, eu trago mais novidade para vocês desse grande evento, claro. Vem com a Adrica! Mais uma vez aí, mostrando para vocês aí com toda credibilidade, desse evento maravilhoso, da importância desse evento hoje para o nosso estado, para a nossa Curitiba, né? De poder mostrar para vocês e apresentar um pouquinho dessa diversidade. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Kisua. Eu sou angolana, residenta aqui em Curitiba há um pouco menos de 10 anos. Eu represento a Ventaninha Produções, que é uma produtora cultural formada por jovens pretos, entre brasileiros e africanos. E hoje nós estamos aqui para a última edição do Café Cultural... Deste ano. Deste ano, a última edição deste ano, tá? Que foi um dos eventos, assim, de maior sucesso dentro da Ventaninha. Ele sempre acontece aqui no espaço Fica Cozinha e Café, que fica logo atrás da prefeitura, né? E a cada edição a gente destaca um país africano específico. A gente traz pessoas de lá, que atravessaram o oceano e vieram para cá, né? E a bagagem cultural que eles carregam também eles acabam compartilhando com as pessoas. E a gente sempre também convida brasileiros ou brasileanos, como a gente gosta de chamar, daqui, né? Alguns que já foram para lá ou que vivem a cultura africana da diáspora de forma ativa. Então, não necessariamente alguém que já foi para lá, mas que tenta resgatar sempre, né? A cultura africana aqui da diáspora e a gente coloca todo mundo junto para poder dialogar. E trazer também um pouco de culinária junto. E essa edição tem um... Demais. Tem demais. Então, além de você trabalhar com os brasileiros, né? Com outras etnias também raciais, é você trabalhar o negro que está aqui, né? Para que ele possa também se autovalorizar e ver o valor cultural. O que a gente vê muitas vezes é que crianças nas escolas vão meio que, ah, mas, puxa, vou sofrer preconceito. Quando ele já tem essa parte fortalecida dele, da importância da cultura do país dele, já vai com empoderamento para a escola também. Empoderamento, com certeza. Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente comenta sobre, ah, tem que ter ensino sobre culturas africanas, história da África nas escolas, mas nem sempre acontece da forma correta, né? E também tirar um pouquinho o foco de eventos pautados sobre a cultura africanas ou culturas pretas que acontecem somente em novembro, né? Aqui na cidade. Então, a gente tira um pouco essa concentração do mês de novembro e espalha pelo ano todo. Porque o que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente começa de certa forma, ou de uma forma natural, digamos, a segregar, né? A gente pratica uma certa segregação involuntária por não conhecer as coisas mesmo. Então, quando a gente vai aos poucos introduzindo ela no dia a dia das pessoas, a coisa se torna conhecida, né? E também mais fácil, assim, de lidar no dia a dia. E eu acho que acreditamos dentro da ventaninha que é desse jeito que a gente vai combatendo, né? Os atritos, enfim, e questões raciais na sociedade. Agora, se vocês pensam que é só isso, gente, que acabou? Não. Gente, deixa eu passar a mão nessa menina. Que é show de bola. Conta um pouquinho, pode contar do projeto do filme? Comecinho ainda não, um pouquinho. É o espetáculo Arroces, as Guardiãs, que é um espetáculo de dança, e ele conta a história do único exército feminino da humanidade que já foi registrado, que são as guerreiras da Amazonas de Benin, né? Do antigo reino de Daomec, que corresponde à atual República do Benin. E o Café Cultural, o último desse ano, é sobre o Benin. Então, a gente achou que seria uma ótima oportunidade para poder dar um spoiler desse espetáculo. E, de novo, todos os projetos da Ventania, eles são pautados sobre a interculturalidade. Isso quer dizer que esse projeto também. Então, no elenco principal, na verdade, todo o elenco, a gente tem uma divisão de 60%, 40%, mais ou menos, entre artistas pretos aqui de Curitiba e artistas pretos africanos. Aqui nos baixos a gente conversou, hein? Essa atração, as Guardiãs... Arroces. 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 O que que significa? Arroces significa... Nossas mães, nossas mulheres, guerreiras, é tudo muito no plural. Ele vem do idioma Fongbe, que é um idioma bem antigo também do Benin, né? Que ainda é falado até hoje. E elas eram também chamadas como as esposas do rei. Ele tinha, sua esposa seria a rainha, mas essas esposas do rei eram no sentido de as guardiãs dele, aquelas que mantinham o reino seguro. Olha aí, gente, é história, né? Inclusive foi referência para o filme daquela parte do... Isso, do Pantera Negra, né? As guerreiras lá do rei Tatiala. Isso aí, gente. É cultura, é pé na estrada, trazendo sim sempre conteúdos lindos, novos, inovadores aí, né? Para mostrar o que a gente tem sim na nossa cidade, no nosso estado. E vem curtir que tem muito mais aí para vocês. Para essa última edição do Benin, nós temos uma pessoa que, assim, dispensa apresentações da UZIRA, que é a nossa convidada especial para essa edição, uma grande matriarca aqui em Curitiba, na preservação das culturas africanas, das culturas afrodiascólicas aqui em Curitiba. Ela faz um grande esforço para poder preservar essas culturas. Estou aqui a convite da Stephanie, e a Stephanie, claro, que ela fez o convite em nome do coletivo, para dizer um pouco do que nós somos aqui, né? Fruto, claro, de um processo muito duro, que é o processo da colonização, da escravização. Então, até hoje, eles perguntam para a gente, de qual escravo você é descendente, né? Então, o escravo não é uma descendência. Eu coloco escravo, não é descendência de ninguém. Escravo é um sistema de oposição, né? Subjulgamento de um sobre o outro. E é nesse processo que a gente veio parar no Brasil, e que estamos ainda num processo de luta pela igualdade, luta pelo combate ao racismo. Claro que o racismo não é só brasileiro, é mundial, mas a gente sabe que aqui a gente tem um processo mais difícil, mais doloroso. Mas tem também, eu tenho ouvido bastante, procurado saber também bastante. E tem uma questão que a gente ampara bastante, que nos dá um pouco de fortaleza, que é... Tem um livro e tem um filme. Eu até procurei para trazer hoje, que eu estava com o filme, mas ficou a questão de a gente optar por algumas questões no celular, que apaga as gravações anteriores, que são os agudás, que é uma língua, né? Aqui ela tem várias, várias línguas, várias culturas, vários países, né? 54 países, só que eu tenho conhecimento. E que a gente só retorna se se aproximar como nós estamos agora. Gente, agora vamos falar, a gente já falou um pouquinho a respeito dos acessórios, dos brincos ali com a Thalita, né? Mas Amanda, vamos falar um pouquinho desse resgate de raiz aí, né? Legitimamente aqui, África, Benin, né? No evento, né? Contar um pouquinho da história da família que trabalha com essa parte de costura também, que é tão importante, né? Sim, com certeza. Acho que é uma forma também da gente poder preservar certos processos que são feitos manuais, porque obviamente hoje tem muitas empresas europeias, inclusive, que fazem a produção em massa de tecidos africanos, né? Que vão recriando. Mas é muito importante a gente poder valorizar a mão de obra que vem de lá, né? Coisas que são feitas à mão, de fato. Então, as roupas que a gente tem aqui, elas são feitas... Vamos lá, vamos lá. Todas essas roupas, elas foram produzidas lá no Benin. Essa daqui, a gente falou um pouquinho sobre o processo de Sankofa, né? Poder trazer, resgatar o que a gente tem da história de bom para poder melhorar o hoje e o amanhã. Essa camiseta que eu estou utilizando, a gente produziu ela aqui no Brasil, através do processo de estilogravura, né? E também de estamparia, que você viu, né? E daí a gente tenta resgatar um pouquinho e trazer e fazer uma mistura com os estilos modernos também, né? Ao invés de só isso, mais contemporâneos do que só manter o tradicional. Então, esse aqui foi realmente produzido aqui no Brasil e ele traz um pouco das simbologias as adincras, né? Do antigo povo de Acã. E cada um dessas simbologias, eles têm um significado, carregam toda uma filosofia, né? De vida mesmo africana. Mas esses aqui atravessaram o oceano. Gente, quantos KM será? Olha, não vou chutar para não errar, mas assim, é um caminho, né? Feito pela família, que é o mais legal também, né? Feito pela família. E os símbolos também. Então, às vezes, uma amarração com o laço para a direita pode significar uma coisa, solteira, casada, etc. Exatamente. Por exemplo, em Angola, as mulheres que são da região da ilha, da capital de Luanda, elas geralmente amarram para trás e deixam uma trança para fora aqui e uma em cada lado também. Então, ela pode ter um significado, né? Poder identificar a sua etnia, o seu povo, às vezes o status social também, para você poder dar aquele sinal de eu estou na pista, né? Você usa uma amarração bem específica. Sim, é que é cruzando a perna e jogando o cabelo para o lado. Mas lá é uma amarração específica que você utiliza, uma cor específica. A gente tem os tecidos soltos, que você pode ser criativa e fazer a sua própria amarração, mas no continente também são produzidas, que já são prontos. E daí esses é, olha, acordei um dia, estou assim, coloquei na cabeça e foi. Então, espera aí, continua aí, que agora você vai ver. Turbante, sim, calma, só nos batidores, segura aí. Espera. Gente, vamos falar de moda, né? Vamos falar um pouco da influência que é, né? Os nossos adereços aí, bijuterias, colares, nossas joias, né? Nossa vestimenta, nossas belezas aí africanas. Tudo bom, Thalita? Tudo ótimo. Aqui está um pouquinho da minha marca, um pouquinho do meu trabalho, né? E sempre tentando trazer essa conexão de ancestralidade, um pouquinho de cultura daqui do Brasil, um pouquinho de cultura de fora, juntando nessas peças, nas joias, né? Que traz essa beleza e que o pessoal gosta, né? De estar comprando. E qual foi a tua inspiração? Diz pra mim aí, porque eu tô vendo que tem aqui de vários estilos. Olha, tem as conchas também ali, né? Os búzios, conta aí pra gente. Esse, particularmente, do búzio, é... Pra mim, ele é de origem africana de Angola. Esse poder, essa ancestralidade, né? É favorecer a nossa cultura, né? Trazer esse momento pras pessoas reconhecerem e verem Nossa, isso é bom, quero ter pra mim, né? Faz diferença. Bacana o evento, né, gente? É Café Benin Cultural, gente. Ih, ano que vem tem muita coisinha boa aí, muita proposta legal, né? Dessa cultura maravilhosa africana aí. Bora que tem muita coisa boa, gente. Vem com a Drika. Bora, gente! Gostaram? Curtiram? Claro que sim, né? Então, continua comigo aí, porque semana que vem a Drika vai trazer um super programa aí pra vocês, hein? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e bora com a Drika, que semana que vem tem mais. Beijo no coração de todos. E o coração eu quero abrir Sob os raios do sol, sigo um sonho meu